Se você sofre de insônia, presta atenção agora. Um professor aqui de Goiânia encontrou um tratamento inusitado para insônia. Hoje ele nem precisa tomar remédio para dormir. Quem conta essa história inspiradora para a gente é o repórter Marcelo Labeca. Composições, trilhos e vagões de carga e passageiros. Para o advogado e professor Renato Fagundes, o ferromodelismo surgiu como uma terapia alternativa para melhorar a qualidade do sono. Ele sofre de apneia obstrutiva do sono e o hobby foi uma recomendação médica. A médica me indicou que tivesse um hobby, que não tivesse muita luz, que fosse relaxante e esse é bastante. O tratamento começou há alguns meses, quando Renato separou um cômodo da casa e começou a montar a sua maquete. Ela ainda está incompleta, mas ele já tem três locomotivas, onze vagões e muitas peças da ferrovia. Tudo na escala 1,87, como manda a regra. O tratamento terapêutico também ganhou a ajuda dos sobrinhos. A maquinista Lari e o maquinista Felipe. É, eles estão sempre aqui com você. Sempre, sempre. Eu sou o melhor padrinho do mundo. Apesar de pouco tempo no ferromodelismo, o professor Renato já sente melhoras na qualidade do sono. O hobby agora faz parte das atividades da família. Isso aqui é um projeto para a vida toda, não vai terminar nunca. Os dois me perguntam quando é que vai terminar, quando é que vai terminar, não vai terminar. O hobby agora faz parte das atividades 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 Tchau.